Música Olá, o programa de gestão dessa semana traz o professor José Cordeiro da Singularity University do Vale do Silício nos Estados Unidos. Vamos falar um pouquinho sobre novas tecnologias, desenvolvimento tecnológico, matriz energética, um pouco sobre as novas tendências em termos de tecnologia mundial. Nosso programa vai ao ar nesta quinta-feira, com reprise no sábado e na segunda. Conto com vocês. Música Boa noite. O programa de gestão dessa semana traz o professor José Cordeiro, da Singularity University do Vale do Silício nos Estados Unidos. Boa noite, professor. Tudo bem? Tudo, muito bem. Ótimo. Obrigado por ter vindo ao nosso programa. E, como é de prática o nosso programa, a gente tem uma característica. A gente quer conhecer um pouquinho a pessoa, o entrevistado, saber um pouco da sua história, um pouco da sua vida, para que entre dentro do contexto no qual é o tema que nós vamos abordar hoje, principalmente a questão envolvendo novas tecnologias e matriz energética. Sim. Eu sou originalmente venezuelano, mas eu tenho um irmão que emigrou para São Paulo, e por isso eu venho muito para o Brasil e falo portuñol. Mas eu estou trabalhando nos Estados Unidos, na Califórnia, em uma nova universidade que foi criada pelo Google e pela NASA. A universidade é chamada Singularity University. É uma universidade sobre as novas tecnologias. Eu estudei antes no MIT, Massachusetts Institute of Technology, que é uma grande universidade de tecnologia em Massachusetts, nos Estados Unidos. Trabalho na área de energia, as novas fontes energéticas, mas na minha universidade agora, na Califórnia, Nova Ledo Silício, nós monitoreamos, e trabalhamos, e pesquisamos, e escrevemos sobre todas as novas tecnologias. Todas. Biotecnologia, nanotecnologia, robótica, inteligência artificial, viagens espaciais, porque estamos físicamente dentro do campus da NASA, no Vale do Silício. Então, trabalhamos muitos temas espaciais, que eles precisam também, tecnologias, porque para trabalhar no espaço não é simples, não é fácil. Precisamos de muitas tecnologias avançadas, de área de energia, transporte, comunicações, como criar comida, água, segurança no espaço, etc. Professor, 50 mil perguntas me vêm na cabeça agora, mas vamos tentar ser objetivos. A primeira coisa que me chama a atenção é que o mundo, me corri se eu estiver errado, porque o professor detém-se mais conhecimento que eu sobre isso, mas o mundo cada vez mais depende do Vale do Silício. Estou correto? Não só do Vale do Silício, mas das novas tecnologias. Mas não é lá hoje que sai, digamos assim, o principal do mundo hoje? Posso estar errado, mas a gente ouve cada vez mais essa importância dessa região, em termos de um novo pensar, uma nova forma de ver, quer dizer, praticamente tudo em termos de TI, tecnologia de informação, e esse sistema de informação, aparentemente é lá que está o epicentro, não é? Mas também há outras regiões, na China, no Japão. Eu morei três anos no Japão, então eu conheço também o mercado japonês e agora a China. A China tem uma companhia chamada Baidu, que é o Google da China. E Baidu faz traduções melhores que o Google. Então, para que você veja, não é só o Vale do Silício, que eu adoro, mas é uma competência mundial e os chineses são muitos. E quando você tem tanta gente, você pode fazer muitas coisas. Isso aí. E aí vem uma outra coisa que o professor colocou também, né? Além da questão do Vale do Silício, me chama a atenção também, não é que seja a nova fronteira, mas um novo olhar para o espaço. Que os Estados Unidos e principalmente os russos, né? Na antiga União Soviética, durante um tempo disputaram, aí deu uma parada, na década de 70 e 80, deu uma acalmada, né? Principalmente os Estados Unidos, com todos os programas que teve com o ônibus espacial. Mas agora houve uma retomada. Vamos para Marte. Filmes e reportagens, só... Eu vejo muitos falarem disso. Vamos para Marte mesmo? Vamos para Marte nos próximos 20 anos. E não só com programas oficiais do governo, NASA nos Estados Unidos, ou agência espacial europeia, ou agência russa, ou chinesa. E os chineses estão trabalhando agora em uma estação espacial chinesa. Fora da Terra também. Uma grande, grande estação espacial. Mas, além disso, agora temos companhias privadas que estão trabalhando na área espacial. E as companhias privadas sabem que é um grande negócio. Há muito dinheiro que vai fazer, se vai fazer no espaço. E companhias como SpaceX, de um grande empreendedor de África do Sul, mas que mora na Califórnia, Elon Musk. Elon Musk, que é dois cofundadores de PayPal, depois de SpaceX, Tesla Motors, e com seus primos de SolarCity. Para mim, é o empreendedor mais incrível do mundo. Concordo. Não compara Steve Jobs, não compara Bill Gates, ninguém compara com Elon Musk. Elon Musk criou SpaceX para colonizar Marte. Mesmo ele falou que ele queria morir em Marte. Mas não aterrissando. Ele queria viver muito tempo em Marte para começar. E o objetivo de SpaceX é a colonização de Marte. É uma companhia privada. Há outras companhias trabalhando na área espacial, como Richard Branson, o grande empresário britânico, que ele criou Virgin Galactic. Virgin Galactic para ir para a galáxia inteira. Então, agora mesmo temos quatro empresários privados, muito importantes, além de seis agências espaciales nacionais. Também a Índia. A Índia, eles enviaram uma nave para a Marte, e os chineses para a Luna, e os chineses estão trabalhando em uma estação espacial. E tudo isso precisa de muita tecnologia em todas as áreas. E eu acho que aí é grande provocação. Há uma mudança desse processo de algo governamental para o setor privado. Cada vez mais megacorporações estão se aventurando a isso. E até porque tem que ter recurso para isso. Porque é muito caro, é muito investimento. E o retorno, a gente sabe que... Bem, acertando, maravilhoso. E não acertando, é um dinheiro que pesa bastante. Porque são bilhões e bilhões de dólares. Sim. Sim. O mundo do espaço é muito gostoso ainda, porque é caro sair da Terra. É caro estar na Terra, mas ainda mais caro sair da Terra. Mas as tecnologias que serão desenvolvidas para isso parecerão magia nos próximos anos. Muitas das tecnologias que utilizamos hoje foram desenvolvidas pelas viagens espaciais. Então, vamos ter muitas coisas que poderemos utilizar aqui. Por exemplo, mesmo agora estão trabalhando em um internet interplanetário. Agora temos internet entre a Terra e a Estação Espacial Internacional. Mas muito cedo vamos ter internet para a Lua e para a Marte nos próximos 20 anos. E vamos precisar disso para nos comunicar com os primeiros marcianos. Bem, estamos falando um pouco aqui. Estou viajando aqui junto com o professor, imaginando o que é o nosso futuro. Maravilha. É interessante conversar com pessoas que, além de saber disso, têm todo um conhecimento abarcado nisso, que é importante. Bem, vamos fechar o nosso primeiro bloco, depois a gente volta para o professor falar um pouquinho mais agora sobre o que está acontecendo na Singularity University sobre desenvolvimento de novas tecnologias. Vamos para o nosso intervalo. Olá, voltando ao nosso segundo bloco, do nosso programa de gestão hoje, conversando com o professor José Cordeiro, da Singularity University do Vale do Silício, Estados Unidos, e, obviamente, o professor, a gente conversou antes, a gente começa a viajar, a imaginar que futuro tem pela frente. E quando o professor estava falando antes, eu estava me lembrando, o programa está sendo gravado, na semana em que o filme De Volto para o Futuro 2 voltou à cena, porque é a semana onde é que o Martin McFly chega no futuro, ou seja, 21 de outubro de 2015. E uma das coisas que se discutiu é o que se viu lá em 1985 ocorreu ou não ocorreu em 2015. Dá para brincar um pouquinho e dizer o que nós estamos vendo hoje em 2015, o que será que vai ocorrer em 2045? Dá para se dizer um pouquinho disso, professor? Sim, muitas coisas vão acontecer, porque a diferença dos últimos 30 anos, de Back to the Future e Volver ao Futuro, as mudanças eram rápidas, mas agora vão ser super rápidas. Tudo está acelerando-se. Nós falamos das mudanças exponenciais. Por isso eu falo que os próximos 30 anos não vão ter mudanças como os últimos 30 anos. não vão ter mudanças como os últimos 300 anos. Vão ter mudanças equivalentes aos últimos 3 mil anos. Incrível as coisas que vamos saber. Um tsunami tecnológico exponencial. As próximas três décadas vão ser mais incríveis que os últimos 3 mil anos. Na área de tecnologia. E isso impacta no nosso dia a dia, isso impacta na nossa vida, muda praticamente tudo. Eu sempre faço a brincadeira, eu comento, o que você está utilizando hoje, provavelmente foi criado nos últimos 3, 4, 5 anos, e o que você vai usar amanhã, talvez nem tenha sido criado ainda. E tão rápido. Não existe. Falando do passado, 30 anos atrás, não existiam as computadoras pessoais, não existiam os teléfonos celulares, não existia Google, não existia Facebook, não existia... O WhatsApp, que é a febre. Não existia Wikipedia, não existia nada das coisas que utilizamos hoje. Mas isso não é nada, nada comparado com as coisas que vamos saber. Uma das coisas mais radicales é o controle do envelhecimento. Nós estamos trabalhando para controlar o envelhecimento e ainda melhor, para rejuvenescer. Nós creemos que nos próximos 30 anos daqui, do ano 2015 ao ano 2045, vamos a controlar e revertir o envelhecimento. E vamos a ver, como eu gosto de falar, a morte da morte. Nós vamos a matar a morte. Vamos a controlar o processo de envelhecimento nos próximos 30 anos. Isto é absolutamente radical. Vai mudar a condição humana completamente. Esse processo meio que a gente pode dizer de anti-aging, assim, né? Ele realmente modifica tudo. E aí vem até a questão da qualidade de vida hoje, que é uma coisa tão falada, tão propalada, mas a gente sabe que qualidade de vida não é o mundo que a gente está vivendo hoje. Que é um mundo cada vez mais estressante, cada vez mais... E aí, como é que muda? Porque muda também o comportamento da pessoa. A partir do momento que eu sei que eu tenho esse tipo de situação, suponhamos, eu parei nos 25 anos de idade, minha estrutura corporal. Eu não vou mais ter aquela ansiedade de querer ficar rico, porque, de repente, eu tenho um padrão de vida que está legal. Então, isso muda também a sociedade como um todo. O capitalismo como um todo. Todo o processo social. Sim. Nós falamos que o envelhecimento é uma doença, mas uma doença curável, que vamos curar. Isto vai transformar tudo, porque você vai viver séculos. Você poderá viver mil anos, mas não como um velho de mil anos, sino como um jovem de 20, 30 anos, indefinidamente. Efectivamente, isso vai mudar tudo. Todas as estruturas sociais, todos os sistemas econômicos, porque as pessoas vão se reinventar cada 50 anos. Você vai fazer uma coisa diferente nos próximos 50 anos. Talvez você vá ir para a marcha. Você fica aqui na Terra, meio século, e depois, meio século para a marcha, e depois volta aqui para a Terra, e depois vai para Júpiter, ou outro lugar. Então, toda a vida, a humanidade que conhecemos, está mudando exponencialmente. Isso é uma coisa que as pessoas não compreendem. Nós pensamos linearmente. E pensamos que as mudanças são lineares. Como eu falei, os passados 30 anos, não vão ser como os próximos 30 anos. Vão ser muito mais rápido no futuro. Então, temos que pensar exponencialmente como as tecnologias mudam, exponencialmente. Outras áreas incríveis, não só o controle do envelhecimento, a cura da doença do envelhecimento, mas vamos ter robôs, vamos ter inteligências artificiales quase humanas, vamos ter muita energia, muito barata, de diferentes fontes. Não os combustíveis fósseis, que vão ficar fósseis, vamos ter novas fontes de energia renováveis. Vamos ter muita mais comida, muita mais água límpia, saudável. e mesmo você poderia falar artificial, porque não precisamos de vacas no futuro para criar a picanha. Você pode fazer a picanha com impressão 3D e também com células-tronco da vaca, e você multiplica as células-tronco e você poderá comer no futuro picanha sem vaca, peito de frango sem frango. Isso vai transformar as indústrias também dos países. Aqui no Rio Grande do Sul, onde há uma indústria, um setor agroindustrial muito grande, isso vai mudar nos próximos anos. Eu acho que aí entra aquela questão. De repente as pessoas pensam assim, mas não, isso aí é uma viagem, isso aí é um sonho, isso não vai acontecer. Pode sim. Aí é que está a grande coisa. Talvez não aconteça exatamente como se imagina, mas o que vai acontecer, o que o professor levantou, é exatamente isso. É uma mudança radical. E essa mudança não tem como ser diferente, porque o investimento hoje em ciência é incrível. E principalmente ele é cada vez mais business. Ele é cada vez mais voltado para negócio. E aí eu acredito muito nessa evolução tão rápida, exatamente por causa disso. Vamos fechar o nosso segundo bloco, para depois no terceiro bloco explorar um pouco mais todo esse conhecimento do professor, principalmente para falar um pouco como é que a universidade dele funciona e como é que estão os projetos de desenvolvimento de novos produtos lá no Vale do Silício nos Estados Unidos. Vamos fechar o nosso segundo bloco. Bem, Juliano, volto ao nosso terceiro e último bloco, conversando com o professor José Cordeiro da Singularity University do Vale do Silício nos Estados Unidos e lamentando só ter três blocos de oito minutos, que hoje o assunto está muito interessante, nos bastidores mais ainda. Professor, situações próximas. O que o senhor vê que pode acontecer rapidamente, porque a gente falou de 30 anos, mas rapidamente, quais são as tendências tecnológicas que o professor vê que provavelmente vai acontecer em curto prazo de tempo? A minha preferida é o avanço indetenível da internet. Neste momento existem cinco programas de cinco companhias para ter internet grátis, de alta velocidade, banda larga, repito, grátis, nos próximos dois, três, quatro anos. Primeiro está o experimento de Google com valores. Eles trabalham aqui no Brasil, no estado de Piauí. Agora as pessoas em Piauí têm internet grátis com valores de Google. Outro projeto de Facebook, eles estão trabalhando com drones. Eles falam também de dois anos, internet grátis no mundo. Depois, há três outros projetos com micro-satélites, micro-satélites. Virgin Galactic tem um projeto, SpaceX, de Elon Musk, tem outro projeto, em uma outra companhia chamada Alternet. Não, Internet, mas Alternet, também com micro-satélites. Eu não sei se os valores, os drones, os micro-satélites vão ganhar, mas eu sei que todos vamos ganhar porque vamos ter internet grátis de banda larga, alta velocidade em dois, três anos. No mundo inteiro, o que é importante é no mundo inteiro, no meio da Amazônia, no meio do Oceano Pacífico, no meio do Polo Sul, para que os pinguinos também tenham internet grátis. É, e aí é uma coisa interessante, é exatamente isso. Não são projetos governamentais, são projetos de empresa, que quando faz um projeto desse, trabalha com business plan. Ou seja, o objetivo é ganhar dinheiro. E a gente sabe que, durante muitos anos, se questionou como ganhar dinheiro na internet. E hoje, cada vez mais, se sabe que a internet, o dinheiro, é a informação. O acesso à informação, o uso da informação, o comportamento do consumidor que usa a informação, é hoje o grande filé mignon desse segmento. Em cima disso, professor, o filé mignon será artificial. Já é, digital. Nesse caso, é digital. Mas, dentro disso, tem um outro aspecto, que é a questão de novas tecnologias energéticas, que é um tema que o professor trabalha de forma direta também. É muito importante isso. No estado de Califórnia, nos Estados Unidos, há umas mudanças incríveis na área energética. Mesmo pelas leis atuais. 33% da energia, da eletricidade do estado, tem que ser renovável. 33% no ano 2020. É o projeto do governador Arnold Schwarzenegger. Mas, agora, o novo governador da Califórnia, Jerry Brown, ele fala, mas, agora mesmo estamos a 30%. Então, para o ano 2020, vamos a falar de 50% de energias renovais. Mas, isto é só um exemplo. No mundo inteiro, há uma transição de combustíveis fósseis, que vão ficar fósseis, a energias renovais. Principalmente, há três. A maior de todas é a energia solar. Eu falo a maior de todas porque a Terra recebe 10 mil vezes mais energia solar que toda a energia que utilizamos os humanos juntos. 10 mil vezes mais. Então, em termos práticos, quase infinita. Depois da energia solar, temos a energia eólica, que é muito boa em diferentes partes do mundo. E, terceiro, temos a energia geotérmica. As três, solar, eólica, geotérmica, são renovais. Baixíssimo impacto, né? Sim, sim. E, também, há vantagens adicionais dependendo da região do mundo. Pelo exemplo, na Islândia, que está cheia de volcãos, então, há muita energia geotérmica. Há outras regiões que têm muito vento. Normalmente, as costas dos países, como a Dinamarca, Dinamarca, os Países Baixos, Holanda. O Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul hoje está se estabelecendo como um espaço interessante, né? Parques eólicos. Já temos dois grandes parques aqui no Rio Grande do Sul com previsão de aumentar ainda mais. Perfeito, porque as energias renovais são, eventualmente, muito mais baratas que o petróleo, o gás natural e o carvão e também que a energia nuclear. Mas teria dois fatores aí iniciais, né? Um é a tecnologia. E a gente está vendo que a tecnologia está avançando. E a segunda era o objetivo da organização. Uma empresa que se chama Petro normalmente trabalha com petróleo, né? Sim. É claro que a gente brinca muito Petrobras, mas, na realidade, é uma mudança de paradigma. A energia é o que importa. Não é a fonte da energia, mas sim a energia. Se tu consegue com fontes renováveis, melhor ainda. Se tu consegue com tecnologia renovável e com baixo custo, muito melhor. Eu acho que essa mudança de paradigma, principalmente vindo de empresas privadas que estão desenvolvendo projetos. Sim. Como exemplo muito interessante é Inglaterra. Inglaterra começou a utilizar o carvão no século XVIII. A primeira potência mundial foi Inglaterra. graças ao carvão, mas o carvão agora não se utiliza na Inglaterra. Não existem mais companhias de carvão. Muriram. Algumas tinham nomes também carvão britânico. Isso não existe mais. Por isso eu acho que a Petrobras não vai existir em 15 anos, porque não vamos utilizar petróleo em 15 anos. Principalmente será energia solar, um pouco eólica e um pouco geotérmica. E também hidroeléctrica em algumas partes, mas a energia solar é o grande elefante, o grande elefante no mundo energético. E aí entra uma outra questão também. Temos de um lado os demandadores, falamos de consumo, temos de outro lado os ofertadores e uma mudança de paradigma na economia. Eu acho que isso é a grande revolução que nós vamos ver nos próximos anos em termos políticos. Agora falando do lado político, que é a mudança do paradigma econômico. De novo, não vai desaparecer o dinheiro, não vai desaparecer as pessoas necessitando de comida, não é isso, mas novas formas de relacionamento no caso político, principalmente a forma de você ver a economia como um todo. Agora falamos na área energética de prosumidores energéticos, prosumidores, os produtores que também são consumidores, porque no futuro você poderá produzir sua energia e se produzir mais algumas horas poder vender aos outros. Então, o mundo está mudando e os modelos de negócios também estão mudando. Não existirão no futuro as grandes centrales de energia, não vão existir. a energia será distribuída, descentralizada, que é uma mudança muito importante na área energética. Bem, infelizmente, o nosso programa hoje terminou. Eu teria mais um monte de perguntas para o professor, principalmente porque é uma pessoa que está lá dentro, está lá nos Estados Unidos, dentro de uma universidade que trabalha exatamente na fronteira da questão do conhecimento e do desenvolvimento tecnológico. Professor, você agora, uma última palavra, um último, apontamento que o senhor queira falar no nosso programa. Já agradecendo a sua presença. Sim, que o futuro é maravilhoso. Vamos saber coisas que vão parecer magia, como a internet, como as computadoras, os teléfonos móviles. Para terminar, para que vocês se lembrem, as próximas três décadas serão mais incríveis que os últimos três mil anos. Mudanças maravilhosas, longevidade indefinida, internet para todos, continuamente, no todo mundo. Um mundo de maravilhas. em 2045, quero cobrar do professor, vamos estar aqui de novo, sei lá, mas quero cobrar do professor 2045 se tudo vai ocorrer ou não. Agradecer novamente ao professor José Cordeiro, nosso programa. Então, muita saúde, saúde mesmo, saúde, eterna saúde a todos e sucesso sempre. Obrigado a vocês e até o nosso próximo programa. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri